Olá, amigos do The Brazilian Show. Aqui é o Amadeu Ferreira, eu sou o CEO e fundador da Vambora. E hoje estamos aqui com a Tamiris. Tudo bem, Tamiris? Tudo bem, tudo bem. E você? Tudo ótimo. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Agora, finalmente, acabando a pandemia, né? A vida voltando a correr normalmente. Tudo certo. Maravilha, Tamiris. Tamiris, primeiramente, muito obrigado por estar aqui hoje conversando comigo. E queremos hoje compartilhar um pouco da sua história com os nossos amigos do The Brazilian Show. Então, vamos começar primeiro perguntando de onde você veio do Brasil, né? E como que foi a sua trajetória até o Canadá? Eu sou de São Paulo. Estava morando em Guarulhos antes de vir para cá. E, a princípio, eu não pensava muito em morar fora do país, né? Mas aí eu comecei a namorar com meu esposo, né? E ele... Ele morou dez anos no Japão. Ele é mestiço. E ele veio do Japão, né? Morando lá. Então, o Brasil é bem oposto. Então, ele não estava se adaptando de jeito nenhum. Então, ele tinha na cabeça que ele não queria ficar lá. Não queria voltar para o Japão. Queria um país que não fosse nem Japão, nem Brasil, que são praticamente opostos, né? Então... E ele já vinha pensando no Canadá, que é o meio termo, né? Há um tempo. E, a princípio, eu não concordava muito com a ideia de ficar longe dos pais, longe da família. Sempre que fui muito apegada a todo mundo. Mas a questão, eu acho que igual todo mundo, né? A questão de violência, de segurança, começa a pesar um pouco, né? E aí você começa a pensar no futuro, nos futuros filhos, em qualidade de vida, em custo de vida. E aí eu fui me convencendo. Eu acho que o ponto principal para mim foi a questão da violência, né? Então, do momento que a gente decidiu, conversamos sério, ele conseguiu plantar a sementinha ali. Eu falei, não, realmente não dá para ficar aqui. Aí demorou praticamente uns três anos a gente se programar, juntar dinheiro, se organizar, juntar documento. Pesquisar bastante, ver se Kitchener era o lugar certo. E assim foi a nossa decisão. E daí a gente veio em 2017. Que legal. Em 2017, e você já conhecia a região de Kitchener? E como que você chegava nessa região? Então, meu marido da área de TI. Então, acho que a maioria que veio para cá da área de TI. Porque aqui é muito bom nessa área, né? Então, pesquisando bastante. A princípio a gente tinha pensado em Manitoba. Mas aí a questão de frio e tudo mais foi pesando um pouco mais. E aí, pesquisando na área dele, a gente chegou em Kitchener. E aí a gente gostou pertinho de Toronto. Qualidade de vida boa. Cidade que é pequena, mas não tão pequena, né? Não é tão interiorzão, mas também não é Toronto. Então, a gente falou, ah, é o lugar perfeito. Mas a gente não conhecia, foi tudo pela internet. Eu nem conhecia o Canadá antes de ver. Foi tudo através de vídeos, de pesquisas, de conversando com brasileiros que já moravam aqui, em grupos de Facebook. Foi através dos olhos de outras pessoas que a gente veio. E foi meio que no escuro, né? Sem conhecer. Muito legal. E algum de vocês dois veio estudando ou não? Ele veio estudando. Ele veio no Conestoga para fazer pós e eu vim com visto de trabalho. Anexado no dele, né? Entendi. Nossa, que interessante. E me conta, como é que foi essa experiência de você vir com visto de trabalho, né? E o seu marido com visto de estudo. Como é que foi essa adaptação, né? Chegou em 2017, você chegou aqui e começou a trabalhar. Como que foi o seu processo? A gente chegou no finalzinho de 2017. Ele ia começar o curso em janeiro de 2018, né? E aí eu vim para trabalhar e estava disposta a tudo. Eu era professora no Brasil. Então, e para começar aqui. Como na minha área é muito mais difícil. Principalmente por conta do inglês, né? Eu dava aula para educação infantil. Então, eu pensei, nossa. Eu não tinha inglês muito bom. Embora eu tinha feito três anos de curso no Brasil. Já estava no nível avançado. No Brasil você não tem a fluência, a convivência. O contato igual a gente tem aqui. Então, eu falei, ah, vou ter que começar de baixo. Não vai ser a minha área. Então, eu já estava bem ciente de que eu não ia atuar na minha área. Por conta do inglês. E porque era um processo muito mais difícil. A questão de curso era outro. O meu diploma não valia tanto aqui. Então, eu falei, ah, vou lá com a cabeça aberta. Disposta a pegar o primeiro trabalho que me oferecerem, né? Porque eu sabia que era difícil sem ter experiência nenhuma, né? Então, a gente veio com planos chutando alto de que eu ia conseguir trabalhar em abril. A gente chegou em novembro, né? E eu consegui em janeiro. Consegui emprego numa fábrica. Através de um amigo que também tinha começado lá. E foi assim. Na hora que consegui, eu falo, não acredito. A gente estava planejando para tão mais para frente conseguir antes. Foi um alívio muito grande, né? Porque você vem ainda usando dinheiro real e tudo mais. E quando eu consegui, foi, nossa, um alívio. Mas foi desafiador. Que legal, Tameris. E eu ia te perguntar justamente disso. Fala com a gente. O desafio que foi, né? Na verdade, você está contando que foi desafiador. É muito bacana você ter chegado em novembro. Você falou que em abril você conseguiu em janeiro. Não, abril era o nosso plano. A gente achava que eu ia conseguir pelo menos até abril. Mas eu consegui logo em janeiro. Foi bem rápido. Nossa, foi muito rápido. E como é que foi esse processo para você conseguir um emprego? Como é que foi o emprego em si? Essa adaptação. Porque foi tão rápido. Então, você já chegou e já foi trabalhar. Como é que foi isso daí? Eu fiquei praticamente em dezembro só, né? Sem trabalhar. E eu estava muito nervosa. Porque quando eu cheguei eu tomei um baque muito grande com a questão do inglês. Então, o desafio principal para mim foi o inglês. Por mais que eu tivesse estudado bastante, visto tudo. É diferente quando você está lidando com nativos, né? Então, esse mês de dezembro, eu praticamente não falava. Como meu marido falava, eu meio que me escondia atrás dele. Mas aí, quando eu consegui o emprego, é comigo agora. Ele não vai comigo para o emprego, né? Ele não vai comigo para a fábrica. Então, o desafio maior foi esse. Depois, foi fazer a entrevista. Que aqui sempre começa uma entrevista por telefone, né? E depois, pessoalmente. Foi uma entrevista muito simples. Rápida. Foi praticamente uma provinha. Mas eu estava muito, muito, muito nervosa. Então, eu praticamente não conseguia prestar atenção no que estavam falando de tão nervosa que eu estava. Mas, mesmo assim, eu consegui. Só que aí, depois, tem a parte de trabalhar, né? Então, passa a questão da entrevista, que eu estava muito nervosa. E eu falei, ah, agora consegui. Mas, e aí, né? Quando chega lá. E aí, quando chegou lá, era uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Era uma fábrica de peças automotivas. Não entendia muito o que as pessoas falavam. Para mim, o maior problema era realmente entender. Eu conseguia até me virar para falar. Mas, não conseguia entender. Então, a primeira semana foi bem difícil. A supervisora não colaborava muito. Então, eu lembro que na primeira semana, eu estava com problema com uma máquina. Não conseguia resolver. chamava ela. Ela falava uma coisa que eu não conseguia entender. Eu fui umas três vezes falar com ela. As pessoas estavam comigo também, não me ajudavam. Eu fui para o banheiro e comecei a chorar. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu saí do meu país? Por que é tão difícil? Mas, aí, depois, me acalmei, respirei fundo e consegui resolver. Mas, no geral, as pessoas aqui têm muita paciência com quem não fala inglês. Mas, continua sendo difícil, né? Você tem que entender. Então, quando as pessoas não têm paciência, é muito mais difícil. Então, para mim, era tudo novo. Era o país, era novo. O idioma era completamente desafiador para mim. A fábrica nunca tinha feito nada assim. Eu sempre trabalhei em escola na minha vida. Então, era completamente diferente. Então, acho que o desafio foi grande na questão principal da vida. Acho que a maioria dos brasileiros, quando vem aqui, quem não fala muito bem, sofre com isso. A carreira, né? Que eu tive que deixar a minha e começar outra. Embora eu estava animada, porque eu falei, ah, quero fazer uma coisa diferente, né? Mas, é puxado, né? Oito horas em pé. Nesse mesmo ano, na mesma fábrica, eu comecei a trabalhar no turno da noite. Então, e no primeiro ano, quando você chega, né? Com o marido estudando, depende do meu trabalho. Era só eu trabalhando. Então, não tinha opção de desistir, né? Então, não passava mais se fosse difícil, que era difícil sair. Eu era recém casada, que eu casei e vim para nadar um mês só depois. Trabalhando à noite. Então, a gente se encontrava praticamente de manhã, na hora de ir. Ele ia dormir, eu ia trabalhar. Então, foi um período assim, bem puxado, emocionalmente desafiador, mas não tinha... Nunca parei para passar e falar, não quero, vou desistir. Não tinha essa possibilidade. Eu tinha que trabalhar. Então, era difícil, mas você vai indo, sabe? Aí, até que aos pouquinhos, eu consegui mudar, fui para outra fábrica, depois fui trabalhar no consultório dental. Então, aos pouquinhos, foram tudo se ajeitando e melhorando. Mas, no começo, é bem desafiador. Mas, tudo se ajeita. O Canadá é um país que é grato quando você se dedica, né? Com certeza. Nossa. E, realmente, é difícil, né? Você está falando de tantas mudanças e, ainda assim, ter que lidar com a questão da língua. Esse é um desafio muito grande mesmo, né? Inclusive, a gente... Na Vambora, a gente tem um quadro, que é o Passando Vergonha. Eu vou até te perguntar isso. Todo mundo tem essa situação. As pessoas, às vezes, ficam achando que não, mas não interessa. Do seu nível do mais avançado para o mais básico, todo mundo tem aquele ponto ali que vai passar uma vergonhazinha. E eu ia te perguntar, você lembra de alguma situação que você passou alguma vergonha? Foi um pouco constrangedor por conta da dificuldade com a língua? Ah, teve. Há vários, né? Momentos que eu, às vezes, respondia em português sem querer. Acontecia muito, principalmente no começo, porque as pessoas continuavam olhando para a minha cara. Mas eu lembro um específico que eu estava num restaurante e eu precisava ir ao banheiro. Eu não sabia onde é que era o banheiro. E eu fui perguntar, né? Onde é que fica o banheiro? Só que eu perguntei onde é que era o médium. E ela falou para a minha cara, ela falou assim... Continuou assim, e aí o cliente, como assim? Ela não tá entendendo? E aí eu corrigi, depois eu me toquei. E eu falei, meu Deus, eu perguntei para onde é que era o quarto, não é possível. Aí, com muita dificuldade, mas você fica naquela situação, depois você fica... Meu Deus! Claro que a pessoa não demonstrou e só ficou sem entender, mas quando você percebe o erro, você fica muito mais constrangido do que a situação das pessoas foi, né? Meu Deus, o que é que eu falei? Mas... Não tem quarto aqui, né? Um restaurante. Muito bom, muito bom. E, Tamiris, eu vou te fazer agora a última pergunta, chegando no finalzinho aqui da nossa conversa. Foi uma trajetória muito árdua aí que eu tô ouvindo, né? Você tá contando um pouco da sua história, que às vezes a gente que tá de fora, né? Não enxerga toda essa questão da educação, mas isso que você falou, que a gente não tem a opção de desistir, né? Quando tem um sustentando financeiramente e o outro estudando. O que tá estudando não pode largar o curso porque é o que depende de vista, e o que tá trabalhando não pode largar o trabalho porque é o que sustenta o casal. E é muito interessante ouvir isso, você contando, porque não é algo único, né? Então, é uma coisa assim que nós, como imigrantes, nós passamos por isso. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, nessa sua trajetória toda, e hoje eu queria que você contasse um pouquinho onde você tá e como que estão as coisas, eu queria que você falasse pra gente o que que você acha que fez você seguir em frente porque é muito fácil você desistir, apesar de você não ter essa opção. Mas o que que te impulsionou a continuar lutando e chegar onde você chegou hoje? E se valeu a pena, obviamente, né? Eu acho que havia a luz no fim do túnel através de outros brasileiros, né? Porque eu acho que todo mundo quando chega passa pelas mesmas coisas, pelas mesmas dificuldades, principalmente quem chegou pelo mesmo meio da gente, né? Um trabalhando e outro estudando. Então, quando você vê histórias de pessoas que já estão alguns anos na frente, até às vezes um ano já faz diferença. Você fala, nossa, então vai dar certo, eu vou chegar lá, né? E o fato de você ver que você vai conseguir a residência, isso já faz diferença, porque desde o momento que você começa no Brasil, você já tá avisando essa residência lá, né? Então, o momento que foi aprovado foi surreal, né? Aquele alívio, conseguimos, né? E com certeza valeu a pena, porque por mais que seja difícil, muito difícil a vida de imigrante, aqui no Canadá você, se você se esforça, se você vai atrás, você consegue. Então, hoje eu tô trabalhando numa empresa de mortgage, em trabalho de escritório, que era o que eu queria desde o começo, e eu vou fazer novembro cinco anos que eu tô aqui, e já é muita mudança pra cinco anos. Então, eu comecei numa fábrica, eu trabalhei à noite, eu mudei pra outra fábrica, eu fui pra um consultório dental, e por último eu consegui essa vaga. Então, com esforço, devagar, você tem que ter em mente que as coisas vão melhorar, vai passar, é uma fase. Porque, realmente, você chega aqui, também a gente tem que olhar pelo lado do Canadá, de quem é você, você não tem experiência aqui, você nunca trabalhou aqui, você não fala inglês direito, não tem como você conseguir algo, um emprego maravilhoso. Então, você tem que começar de baixo pra você ir crescendo também. Então, eu acho que, além da parte profissional e tudo, é um crescimento pessoal. Então, depois disso tudo, hoje eu vejo como eu descobri, me descobri mais forte, que eu realmente não consigo, é difícil a questão de longe da família, de inglês, de tudo, mas a qualidade de vida aqui é maravilhosa, vale muito a pena. Um dos motivos que a gente veio era pensando na vida dos nossos futuros filhos, e eu tenho agora um bebezinho de seis meses aqui, só de pensar, nossa, a gente conseguiu, sabe? A gente tá agora num momento da nossa vida, que a gente conseguiu ter nosso filho, que a gente vai conseguir proporcionar uma vida legal pra ele, com segurança. Quero que a gente venha em busca, né? Então, valeu muito a pena, mesmo com vontade de desistir, às vezes sair correndo de falar, eu quero a minha mãe, não quero ficar aqui, ninguém me entende, eu tô cansada. Vale a pena, sim, depois de você ver que você vai conseguindo, né? Que o Canadá vai te dando de volta o esforço que você tá tendo. Então, hoje eu sou agradecida pela minha trajetória. Muito legal também. Nossa, parabéns pela sua história, realmente é muito inspiradora. E pra quem não sabe, eu vou até te perguntar isso, pra você explicar pro pessoal o que é, na verdade, o mortgage, né? A gente que tá aqui, a gente tá tão acostumado... É mesmo, é mesmo, né? É a hipoteca, no Brasil a gente fala hipoteca, né? Mas é uma palavra que a gente não usa muito lá, né? A gente não fala hipoteca, né? A gente fala financiamento de casa. Então, aqui eles usam a hipoteca, mas nada mais é do que realmente uma empresa que financia casas aqui, né? Muito legal, Tamiris. Muito obrigado. Olha, parabéns novamente pela sua história. Obrigada. Obrigado por compartilhar aqui com a gente. E todo mundo que tá aqui ouvindo a gente do The Brazilian Show, continue ligados, porque a gente vai trazer muito mais histórias de brasileiros e com histórias inspiradoras igual da Tamiris. Tamiris, obrigado novamente. Obrigada a vocês. Foi um prazer participar e dividir um pouquinho a minha história com todos os brasileiros que um dia vão vir e quem já tá aqui também. Muito legal. Até.